Agora eu já vou começar meu giro de notícias, começa hoje por Blumenau, Moisés Stuker, está na ponta do link, traz detalhes para a gente sobre um trabalho que a Prefeitura da cidade está fazendo, mandando mensagens de texto para lembrar a data da segunda dose da vacina. Moisés Stuker, muito bom dia para você, como é que está funcionando o serviço? Bom dia para você, Márcia, bom dia a todos também que nos acompanham ao vivo em todo estado de Santa Catarina, pois é, um serviço diferente aqui da Prefeitura de Blumenau, na verdade, disparou cerca de 500 mensagens de texto, o SMS, para cerca de 500 pessoas no dia de ontem, para exatamente lembrar essa data da segunda dose da vacina. Isso, Márcia, aconteceu porque houve uma estabilidade no sistema e essas pessoas não tinham a data agendada para receber a segunda dose do imunizante. Então, a Prefeitura optou por mandar diversas mensagens de texto, basicamente foram mandadas três tipos de mensagens de texto diferentes, relacionadas a, por exemplo, a marca da vacina e também essa diferença da data de agendamento. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que todas as vacinas estão sendo agendadas, as pessoas vão receber a segunda dose sem problemas nenhum. Uma parte dessas pessoas deve comparecer ao setor 1 do Parque Vila Germânica no dia 3 de março para receber a segunda dose do imunizante e outra parte, então, da população deve comparecer entre o dia 3 e 6 de maio para receber essa segunda dose. Qualquer dúvida que a população tiver pode entrar em contato com o Alô Saúde, o telefone 156, na opção 2, que todas as dúvidas serão sanadas. Lembrando também, né, Márcia, que essas são aquelas doses que estavam reservadas, já aqui no município, justamente para as pessoas receberem esta segunda etapa da imunização. Já o município aguarda ansioso, assim como todo o estado, a chegada de novas doses para seguir aí o cronograma nacional de vacinação contra a Covid-19. Assim que chegar, com certeza, o município dá o andamento aí a essa nova etapa. Volto com você aí no estúdio, daqui a pouco a gente volta com mais informações também aqui da região do Médio Vale do Itajaí. Márcia? Valeu, Moisés Stucker. Tá aí, gente. Alô Saúde, o serviço da Prefeitura de Blumenau, número 156, se você tiver alguma dúvida. Obrigada, Moisés, com certeza. Volto com você ainda hoje com informações aí do Vale.